3, atenção, largada para o terceiro par do programa, a gada foi boa, lá por fora vai tomando a ponta o Tambiu, Tambiu vai livrando o corpo inteiro, o Guri Medonho corre em segundo donativo da Roseira, corre próximo em terceiro, em quarto, Nilcele e quinto, o Rokomen, na última colocação vai Shake and Bake, passando a primeira para a segunda metade da retoposta, Tambiu Ponteiga, mantém o corpo inteiro de luz e vantagem, lá por fora o Guri Medonho corre em segundo donativo da Roseira, Corre em terceiro, brigando pelo quarto lugar, Rokomen e Nilcele, último afastado, Shake and Bake, termina uma reta oposta, entra o pela variante na ponta, Tambiu, Tambiu mantém o corpo de luz e vantagem, Guri Medonho corre em segundo donativo da Roseira, Rokomen passou para a quarta, Nilcele corre em quinto afastado, Shake and Bake sexto, passando a primeira para a segunda metade da variante na ponta, Tambiu, mantém vantagem, aproximam-se da reta, vão torno a curva de chegada, entra o pela reta final, cara branca, Tambiu, Tem pequena vantagem, Guri Medonho corre em segundo, em terceiro, Martivo da Roseira, Nilcele lançaram por fora, é quarto, avançando cá por fora, Rokomen, pisaram os trezentos, Rokomen afasta por fora, vai tentar a segunda, tomou a ponto Guri Medonho, Guri Medonho vai ser atacado pelo Rokomen, pegado firme de canhota, ele tenta avançar por fora, mas aponta o Guri Medonho, Guri Medonho tem vantagem, Rokomen corre em segundo, em terceiro cá por fora, Shake and Bake atropelando, Shake and Bake tomou a terceira, segunda e vai passar, vai passar, igualou, cruzam a faixa final, entre Guri Medonho e Shake and Bake, depois brigando, Nilcele, Rokomen, Nativo da Roseira e Tambiu, eu prefiro aguardar.